Oi, esse é o Pode Falar, Aprender e Ensinar. Eu sou a Rose Souza, sócia fundadora e CEO da Verbify e também da Companhia de Idiomas. Aqui a gente aprende, desaprende, esquece das coisas que um dia aprendeu, ensina, vê o que o outro aprendeu ou não. Na escola, em casa, nas empresas, nos cursos online, nos aplicativos. O fato é que a gente aprende ou pelo menos tenta aprender muita coisa o dia inteiro. O Pode Falar, Aprender e Ensinar é sobre isso? E aqui você fala também. É só se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente lá no Instagram, arroba verbify.oficial e comentar no post do episódio. E você pode também responder as minhas perguntas no Spotify. Você pode ouvir na sequência dos episódios ou buscar os temas mais relevantes para você, porque aqui você aprende como quiser. Episódio 3. Hoje o Pode Falar está muito especial. Eu convidei o Bruno Braga, ele é meu amigo, meu sócio na Companhia de Idiomas e na Verbify. Ele é coordenador pedagógico, professor de inglês, baterista, músico. Já acompanhou centenas de jornadas de aprendizagem que deram certo e outras centenas que deram errado. Não sei se milhares, mas depois ele vai contar para a gente. Eu adoro ouvir o Bruno porque ele também é um aprendiz autodirigido e a gente viu no episódio 2 o que é um aprendiz autodirigido. Ele é muito antes da gente começar a estudar esse tema, agora que a gente está descobrindo se a gente é ou não um aprendiz autodirigido, porque agora que a gente tem esse termo. Então ele vai contar para a gente como é que ele vê a aprendizagem, algumas histórias, experiências. Uma das coisas que eu gosto aqui no Pode Falar é que a gente não conversa só sobre aprendizagem na escola, aquela aprendizagem com professor, aula, nota. Tem muito podcast sensacional aí que fala disso, professor, escola, aluno. E a gente também não fala que só sobre a desescolarização, só sobre ser autodidata, até mesmo só sobre aprendizagem autodirigida. Eu expliquei a diferença do autodidata e o autodirigido no episódio 2. Aqui a gente fala, e é a proposta do podcast, que a gente fala livremente sobre aprendizagem sem compromisso com nada, com nenhum extremo. Tem teoria, mas tem também muita prática, tem muito do que a gente viveu, muito do que a gente vive nesse universo de ensino e aprendizagem. Vamos lá então, Bruno, vamos começar essa conversa. A gente sabe que, na real, ainda tem muitas pessoas dependentes de escola e de professor. Pessoas dependentes de alguém que mande elas fazerem o curso, ou pague para elas fazerem o curso, e aí quando elas começam o curso, elas ficam esperando uma pessoa dizer o que elas têm que estudar, estudar, como estudar, qual conteúdo estudar, qual tarefa obrigatória, qual vale nota, qual é opcional. E tudo isso não é culpa dos alunos, porque nós fomos moldados na escola, e lá nessa escola, cada um vem de uma escola, uma abordagem diferente, mas mais ou menos a gente tinha isso mesmo, tudo que eu falei era a nossa vida na escola, desde o ensino infantil. Então, a gente esperava alguém dizer para a gente o que fazer. E aqui a gente está, né, nessa total dependência da escola, do professor, a ponta até de estudar só o que vai cair na prova, ou não estudar o que vai cair na prova, criar mecanismo para passar logo para o nível seguinte, passar de ano, quer dizer, são coisas, são comportamentos muito antigos, que se repetem, e a gente que trabalha muito com funcionários de empresas, a gente vê que se repete, independentemente da geração ou do nível hierárquico, as pessoas repetem os comportamentos e as crenças que elas aprenderam lá na escola, né, muito sobre comando, controle, tarefa, professor, professor ensina, aluno aprende, aluno anota e depois despeja tudo de volta na prova, mesmo com tecnologia, com novo formato, com videoaula, parece que ficou até pior, eu quero te ouvir um pouco sobre isso depois, porque aí, um curso com videoaula, o aluno assiste o vídeo, anota e faz a prova, e é isso, e essa é a participação dele, né. Então, vamos lá. Bem-vindo, Bruno. Fala aí o que você acha de tudo isso que eu disse. Valeu, Rose. Olha, tem muita coisa para a gente conversar em relação a isso. Queria começar comentando uma coisa que eu sempre falo para alunos novos, quando a gente está conversando sobre início de curso e tudo mais. Eu costumo dizer que, assim, eu ainda tenho emprego, porque, felizmente, as pessoas não têm a disciplina que elas deveriam ter, que elas poderiam ter. Porque, hoje em dia, a gente tem muito, muito conteúdo bom, gratuito, na internet, para você aprender praticamente qualquer coisa que você queira. Então, ah, eu quero aprender inglês. Bom, claro que, assim, também está cheio de conteúdo ruim, está cheio de coisa que não vale a pena dar atenção. Mas tem muita coisa boa se a gente souber filtrar. Conteúdo gratuito está disponível. Você quer aprender inglês, você quer aprender espanhol, você quer aprender russo, você quer aprender a tocar um instrumento, você quer aprender jardinagem, você quer aprender, sei lá, o básico da carpintaria, qualquer coisa, consertar uma coisa em casa. Esse conteúdo alguém provavelmente já fez, já colocou alguma coisa na internet. Então, por que as pessoas ainda procuram professores, procuram escolas, pagam por isso, investem dinheiro nisso? Porque falta um pouco da disciplina também. A gente não está acostumado a aprender sozinho. A gente não está acostumado a ser diretamente responsável pelo nosso aprendizado. Exatamente por isso que você falou. A gente vem de uma escola um pouco mais tradicional, onde nessa escola a gente sempre tem a figura, tinha a figura do professor ali para dizer o que a gente faz, para que caminho que a gente vai. O professor é ensinador, que é interessante quando a gente pensa em inglês, na palavra, no termo que a gente usa para professor, que é o teacher, que vem do verbo teach, que é ensinar, ou seja, o professor é o ensinador. Alguém que está ali na frente e que passa o conteúdo para quem está assistindo a palestra dele. E a gente vem de uma escola tradicional, que muitas vezes trabalhava dessa forma. Eu sempre estudei dessa forma, desde que eu comecei lá no jardim, no maternal, até o meu terceiro colegial, no ensino médio. Dessa forma, eu sentava e assistia a aulas. As minhas aulas de inglês, quando eu estudava inglês também, eu sentava e assistia o professor dando aula. E isso, misturando um pouquinho os assuntos, mas acho que tem um pouco a ver, me trouxe muito problema. Por quê? Eu sempre gostei de inglês, eu sempre estudei muito inglês. Só que eu estudava no método tradicional, ou seja, eu fazia todas as tarefas, eu fazia os exercícios do livro de inglês, tudo certinho ali, assistia às aulas, entendi a tudo. Eu tenho até uma história curiosa, que da minha segunda série na escola, até o meu colegial, eu tirei 10 em todas as provas de inglês, exceto uma que eu tirei 9,75. Eu tenho essa prova até hoje, guardada no meu primeiro ou segundo colegial, que eu tirei essa nota. Porque eu errei a grafia de uma palavra, a professora fez questão de tirar meu 10 ali. Uma professora muito boa, adoro ela, tenho contato até hoje. Então, assim, eu fazia tudo aquilo que tinha que ser feito, que o professor mandava. Como era uma aula expositiva, o que eu não fazia na aula? Eu não falava. O que aconteceu? Fui para os Estados Unidos, eu morei um ano nos Estados Unidos, entre 2001 e 2002. Cheguei lá achando, pô, sei tudo de inglês, vou sair falando com todo mundo, eu falava, ninguém me entendia. Mas como assim ninguém me entende? Eu sei falar inglês, eu tirava 10 na prova. É, eu tirava 10, mas eu não falava na aula de inglês. Então, como isso foi um problema para mim, na hora de assistir a uma aula expositiva e só fazer aquilo que o professor pedia para fazer. Que é assim que eu aprendi. Siga o professor. Faz o que ele está mandando. Tudo a ver o que você está falando. Me lembro também de várias histórias minhas relacionadas a isso. Eu no MBA, na disciplina negociação, sabia toda a teoria, arrebentava, fazia autossimulados em grupo. Na FGV, tirava 10 nas provas, todas de negociação. Eu me achava uma negociadora. Chegava na companhia de idiomas, tinha aqueles contratos com grandes empresas. E eles falavam, olha, veja bem, é isso que é, é isso que eu pago, esse é o prazo de pagamento. E eu ficava bem, me sentia bem pequenininha ali. Falei, tá, tá, pode ser, tá bom, pode ser assim também. Ou seja, uma péssima negociadora. Então, o que é a habilidade, né? Porque aqui a gente não tá falando de adquirir conhecimento, mas é de dominar uma habilidade. Então, assim como tocar um instrumento, falar um idioma, ou fazer uma boa negociação, é mão na massa. E pra isso, você não, não é só a prova que demonstra o quanto você sabe, é a prática. É você viver e errar, errar e fazer de novo, fazer os seus ajustes, porque tem muito a ver com o que você é, como você coloca aquele conhecimento no mundo e os ajustes que você faz ali na frente do teu interlocutor, o que quer que seja, né? Imagino que tocar um instrumento não seja também muito diferente disso, especialmente jazz, né? Que tem ali um pouco do improviso e do sentir a vibe e tem que dominar aquilo e interagir. E comunicação, a gente tá falando de idiomas, isso passa por emoção, quer dizer, você tem medo, você tem medo de se expor, você tem medo de como as pessoas vão te ver, o que elas vão achar de você, e eu acho que tem a ver também com tocar um instrumento, tem a ver com negociação, nesses três exemplos que a gente tá dando, passa por emoção, por medo, por falta de prática, então o medo vai sendo diminuído conforme você vai praticando aquilo, ele vai vendo que você é capaz mesmo imperfeitamente, né? O que você acha? Acho que a prática faz toda a diferença. Não é raro a gente saber de algum caso, de alguém que aprendeu alguma coisa nova pela prática e com pouca ou nada teoria antes. Pode ser um instrumento, pode ser um idioma, uma pessoa que de repente foi pra outro país e aprendeu a falar o idioma ali na prática. Eu tenho um amigo americano, ele é de família equatoriana, se eu não me engano, então ele também tem o espanhol como segunda língua, mas ele aprendeu português pela prática, ele nunca fez aula de português, ele morava no Brasil, ele se expunha ao português, ele assistia as coisas em português, ele comprava jornal pra ler em português, ele falava com as pessoas nos lugares que ele ia em português, e ele tem um português impecável, sem nunca ter feito uma aula. Você pode falar, tudo bem, ele tinha o espanhol? Sim, ele usou um histórico que ele já tinha, que é o espanhol a seu favor, e acabou aprendendo o português na prática. Então, assim, não sei que é muito comum, mas não é raro a gente encontrar pessoas que aprenderam alguma coisa pela prática com pouca ou nenhuma teoria. Isso não quer dizer que a teoria não é importante. Pra mim, é um equilíbrio. Você precisa ter um pouquinho dos dois. Você quer pensar um pouco na música, né? Quantos músicos famosos, talentosos, a gente não sabe que não tiveram uma formação clássica, clássica que eu digo não no sentido de música erudita, mas clássica de você estudar teoria, harmonia, percepção, tudo, mas são excelentes músicos. Isso também pode acontecer pela prática, talento também, tem que ter talento, talento ajuda, mas pela prática. Só que, no geral, a gente precisa dos dois, a teoria e a prática. O exemplo que eu dei anterior, era muita teoria que eu tive. Então, até hoje, eu tenho muita teoria do inglês. A prática, eu tive que começar a ir atrás, depois, na vida real, quando eu já estava, no caso ali na história que eu contei nos Estados Unidos, pra conseguir equilibrar. Então, eu tinha um nível de teoria muito alto, a prática muito baixa. Então, eu precisava equilibrar um pouco isso. Então, a gente precisa se expor, a gente precisa praticar. É o velho clichê de dirigir. Quando você vai tirar a sua habilitação, você tem duas provas, a teórica e a prova prática. Primeiro, você faz a teórica. O fato de você tirar uma nota boa, tirar 10 na sua prova teórica, não quer dizer que você vai passar na prova prática. Você não vai dirigir um carro se você não sentar no carro, se você não enfrentar o seu medo, se você não aprender a controlar a embreagem, deixar o carro morrer. Então, você vai errar, 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 até que você comece a acertar, até que você vira um motorista. É um clichê, é um clichê, mas é um clichê super verdadeiro e tem tudo a ver com idiomas. É verdade. E quando a gente traz esse exemplo para as videoaulas, se eu assistir vídeos de pessoas dirigindo, eu já estou me aproximando da prática. É melhor do que eu estudar só a teoria, só o livrinho, como a gente falava antes, só a teoria das leis de trânsito. No entanto, eu assistir alguém dirigindo não é a mesma coisa que eu sentar ali, estar de frente para o volante e deixar o carro morrer e aprender a mudar a marcha e controlar os pedais e olhar para tanta coisa que no início parece que a gente vai se perder de tantos comandos que a gente tem que dar e tanta coisa que a gente tem que prestar atenção. E eu acho que é um bom exemplo, Bruno, porque no idioma é a mesma coisa. Então, só assistir o professor fazendo ou só assistir uma videoaula, por exemplo, pode ser melhor do que estudar uma regra gramatical. No entanto, não é você de frente para alguém tentando se comunicar e tentando se fazer entendido e tentando entender aquela pessoa. É essa experiência que causa medo. E é para alguns. Você deu um exemplo do teu amigo que ele abraçou a imperfeição e se virou. E isso é fundamental para aprender o idioma. O idioma ou qualquer outra habilidade. É abraçar a imperfeição e ir fazendo. Errado mesmo, vai ruim mesmo, vai ruim mesmo até. Você mesmo escreveu aí um artigo para o exame falando disso. Como é que é mesmo? Você escreveu? 30 dias para ser menos pior. Ou seja, a gente tem que estar aberto a ser ruim em alguma coisa antes de a gente ser bom nela. E quando a gente baixa um pouquinho as expectativas ali do que a gente espera no final da nossa prática, isso facilita a gente fazer. Porque se eu for começar uma prática e imaginar que dali... Prática que eu digo assim, vamos pensar aqui em idiomas. Eu vou estudar. Vou fazer uma tarefa que o professor pediu. Ou eu vou pegar para analisar um texto ali que eu quero. Se eu esperar que no fim dessa prática eu vou estar muito melhor do que estava antes, eu vou me decepcionar. Porque eu não vou estar. Alguma prática eu não vou resolver. Então, a gente baixa um pouquinho a nossa expectativa ali. E aí que vem o do menos pior. A ideia é que você esteja menos pior do que você estava antes da prática. Ah, mas eu ainda estou ruim. Sim, tudo bem. Sempre que a gente vai começar uma coisa nova, a gente é ruim naquilo. Ninguém já começa fazendo super bem. Se a gente não estiver aberto para ser ruim nisso que a gente está fazendo, a gente não vai querer praticar. Então, a gente precisa estar aberto a isso. Ah, eu ainda não falo inglês bem. Tudo bem. Daqui uma hora eu vou continuar não falando inglês bem. Daqui uma semana eu vou continuar não falando. Daqui uma vez eu também vou continuar não falando inglês bem, como eu gostaria. Mas depois desse um mês, certamente eu estou melhor. Ou, desculpa, estou menos pior. Com o perdão da gramática aí, estou menos pior do que eu estava 30 dias atrás. E de menos pior em menos pior, você fica melhor. Eu adorei isso. Você também colocou lá no teu artigo que às vezes a gente vai para a academia querendo perder 5 quilos num dia só. Essa sou eu. E aí eu fiquei pensando no que você falou. É verdade, né? Se eu for lá para fazer pequenas mudanças no meu corpo, eu acho que principalmente curtir ir para... Eu faço pilates. Então, curtir o pilates, curtir aquilo ali de verdade, eu não vou me importar tanto assim em perder 5 quilos numa aula só. Não é sobre isso. É sobre resultado. Claro que todo mundo quer o resultado. Mas é também sobre a jornada. Eu tenho que ter alegria de estar fazendo isso. Por isso que eu acho tão importante a escolha. Qualquer jornada de aprendizagem. Aqui a gente vai falar muito de jornada de aprendizagem porque não precisa ser exatamente um curso. Pode ser. O curso é uma parte desta jornada, né? Mas não é toda. E também você pode ter uma jornada de aprendizagem sem curso nenhum, como você falou agora, né? Que você pode aprender sem professor, sem escola. Então, nessa jornada, você tem que ter muita escolha. Porque aí tem que ser a tua cara. Tem que ser do teu jeito. Quanto mais escolhas você puder fazer, eu acho que mais alegria você tem, mais prazer você tem. E aí, mesmo que você tenha pequenos ganhos semanais, se fique menos pior, como você diz, semanalmente, você não vai sofrer tanto. Você não vai se frustrar tanto. Agora, se a jornada é sofrida, se você odeia o que você faz, aí você quer resultado hoje. Por quê? Porque você tá odiando. E quando a gente odeia um negócio, a gente quer que termine em cinco minutos. Então, se a gente odeia aprender, a gente quer dominar o idioma em seis meses pra já partir pra alguma coisa que a gente ama, né? Agora, se a gente gosta de aprender, tudo bem de demorar um pouco mais, se você sentir evolução. Isso faz sentido pra você? Também faz todo sentido. Eu também converso muito com os alunos que, assim, você precisa gostar de inglês? No meu caso, né? Como professor de inglês. Você precisa gostar de inglês pra estudar inglês? Não, você não precisa. Mas se você gostar, ou se você aprender a gostar, vai ser muito melhor. Vai ser muito mais legal. Porque você pode ter... Seja qual for o teu objetivo com o inglês, pode ser que você odeie inglês, mas você precise porque você quer uma promoção no trabalho, quer mudar de país, não sei. Mas pode ser que você não goste. Você pode aprender. Certamente você pode aprender. Mas vai ser um processo um pouco mais doloroso. Exatamente por causa disso. Porque você não vai conseguir aproveitar, se divertir, com o processo e com esses pequenos progressos, né? Que você tem. É. Aí eu acho que a palavra disciplina cabe. Porque quando... Eu só preciso ter disciplina pra aquilo que eu não gosto de fazer. Eu não preciso ter disciplina pra assistir uma série que eu gosto. Eu acho um tempo. Eu não preciso ter disciplina pra ler o livro que eu tô amando. Eu vou ao banheiro levando livro pra ler pelo menos uma página. A gente confia na agenda aquilo ali. Agora, quando a gente não gosta muito, aí a gente precisa dessa disciplina. E como você disse, às vezes a gente tem que... Nem tudo é escolha. Às vezes a tua empresa quer que você aprenda. É escolha? Na última instância é. Porque você pode sair do emprego, você pode conseguir outro. Então, na verdade, tudo é escolha. Mas se você quer aquele emprego, você tem que jogar aquele jogo, você tem que aprender aquele idioma e nem sempre é o que você escolheu fazer. Voltando pra escola, tem muita escola no mundo que quer mudar esse formato comando-controle, te ensino, professor-ensinador. Você falou do teacher, mas o professor, imagino que seja aquele que professa o saber. professar é você palestrar sobre, com profundidade. Então, também não é mais isso. Não é sobre quem aprende e quem ensina. Quem ensina e quem aprende passivamente. Acho que tem muita escola no mundo que quer mudar isso, já subverte um pouco essa lógica do quem ensina e quem aprende. mas o aluno, se ele já teve aí bons anos de escola tradicional, ele não necessariamente se apaixona por esse tipo de escola, porque ele espera que o professor o ensine. Ele ainda senta e fala, vai, vai aí, professe o seu saber. Ele tá meio que formatado, ele foi educado pra não escolher nada, ele quer essa forma. E aí, quando ele tem um pouco mais de liberdade, ele não sabe o que fazer com a liberdade. Acho que é meio aquele adolescente, aquele adulto que foi muito preso quando adolescente, aí, de repente, ele conquista a liberdade e ele não sabe o que fazer. Porque nunca deram essa liberdade. Ou ele vai pra extremos. Ele não sabe lidar com isso. Eu acho que o que a gente pode fazer pra mostrar pro aluno que existem outros caminhos de aprendizagem um pouco diferentes daquele que nós todos fomos formatados a entender como o único, a única forma de se aprender, que é com o professor ensinando. Eu coloco ainda um pequeno agravante nisso, porque muita gente aprende ou aprendeu no método tradicional. Então, eu sou, acabei de falar sobre isso. Então, eu estudei anos e anos e anos da minha vida em inglês de uma forma bem tradicional de assistir uma aula de inglês. Eu posso dizer que eu não aprendi inglês? Bom, claro que não. Eu aprendi. Então, assim, deu certo. Então, muita gente que tá acostumada com esse tradicional, às vezes, tá um pouco menos aberta, porque, na cabeça da pessoa, não, mas eu fiz daquele jeito e deu certo. Eu prefiro assim, eu prefiro que você me ensine, eu prefiro que seja uma aula mais expositiva, porque é assim que eu aprendo melhor. Pode ter dado certo. No meu caso, deu certo. Mas eu acho que vale o questionamento de, assim, será que se fizer diferente não daria mais certo? Será que lá, quando eu era moleque, se eu tivesse uma um esquema, uma dinâmica de aula um pouco diferente, se eu tivesse sido mais incentivado a falar em aula, a de buscar as coisas que eu gosto, as músicas que eu queria, não simplesmente escutar as músicas em inglês que o professor, a professora levava na aula. Será que se fosse diferente, será que eu também não teria aprendido? e talvez não teria aprendido melhor ou mais rápido? Não sei como que eu posso medir se aprende melhor ou não, mas será que o processo não teria sido melhor? Então, acho que vale esse questionamento também, mesmo que tenha dado certo, será que se for diferente não pode ser ainda melhor? Então, acho que tem esse agravante aí de quando dá certo, porque para muita gente deu certo, né? Verdade, é legal você estar falando isso. Deu certo, não deu certo para muitos, porque existe evasão em qualquer tipo de escola, e com o idioma, a evasão é alta, que a gente mais tem na companhia de idiomas, é aluno que já passou por várias escolas, e carrega uma frustração, né? Então, deu certo, mas deu certo para quem? Para pessoas que já tinham uma propensão a aprender daquele jeito, e os outros que não têm essa propensão de aprender daquele jeito, que não tinham, não tiveram outras formas de aprender, ninguém ouviu, né? Ninguém percebeu que aquela pessoa aprenderia de outra maneira, só tinha uma forma, né? Só tinha um jeito. E também, aquele universo de pessoas que aprenderam bem, a que custo? Será que sofreram muito? Será que perderam horas que elas poderiam estar fazendo outras coisas e elas tiveram que decorar e estudar por hora as coisas que eram irrelevantes? Que custo, qual foi o preço pago? Preço literal, né? Às vezes, investiu-se muito, não só tempo, esforço, mas muito dinheiro, e não conseguiu chegar ali, porque talvez estivesse fazendo de uma forma que não é o jeito, o melhor jeito para aquela pessoa. E isso é difícil também, porque muita gente não pensa muito sobre isso, sobre a forma que aprende, como é que eu aprendo, quais são as minhas facilidades, quais são as minhas dificuldades, onde que eu funciono melhor, que horas que funciona melhor. De repente, pô, é uma pessoa que odeia acordar cedo, mas ela vai lá e marca oito da manhã, porque todo mundo estuda de manhã, então ela também quer se forçar a fazer aquilo. Não, mas se não dá certo de manhã, vamos repensar isso aí. Acho que a gente pensa pouco sobre como a gente aprende, e a gente segue muito umas caixinhas aí que a gente foi colocado durante a vida. E, de novo, não é que não dá certo, mas pode ser mais custoso. Acho que esse é o maior preço que a gente pagou, mesmo considerando que as pessoas aprendem, muita gente aprendeu, que tinha que ser aprendido ali na escola tradicional, o maior preço foi a gente nunca ter pensado em como a gente é como aprendiz. E só agora a gente começa a pensar nisso que você está falando. Por décadas da minha vida, eu não pensei nisso. Que hora que eu aprendo melhor? Qual formato? Com professor? Sem professor? Eu nunca me apropriei da minha jornada de aprendizagem de verdade. Agora é que a gente começa a ver em que contextos a gente se apropriava e em que contexto a gente confiava na escola, no professor e obedecia cegamente. A gente vai falar bastante nos próximos episódios sobre o que é se apropriar da jornada de aprendizagem. O que é você dar as cartas, mesmo incluindo uma escola, incluindo o professor, mas você, aprendiz, dá as cartas. Eu queria contar uma história rápida aqui sobre uma experiência que eu tive na faculdade, na faculdade de música. Eu tive uma professora na faculdade que um dia ia conversando sobre, não lembro exatamente qual que era o tema, mas ela comentou que ela trabalhava ou trabalhou, não lembro de detalhes agora, em uma escola, escola regular, onde ela era a professora de música dessa escola, onde eles tinham uma apostila de música para cada série, para cada ano ali. Então, eu lembro até que ela deu um exemplo, você abria o livro, abria a apostila e na página 10 ali estava escrito, por exemplo, escute Beethoven, toque tal, toque para os alunos tal peça de Beethoven. por exemplo, e ela achava um absurdo, eu falava assim, mas como assim o livro está dizendo que eu tenho que tocar Beethoven? O livro nem sabe quem são meus alunos, ele não sabe qual que é o contexto, como é que eu tenho que tocar o Beethoven ali para eles se talvez não seja o que eles precisam nesse momento? E eu escutava ela contar isso e eu achava um absurdo, eu falava, não, como assim? É livro agora? Então, assim, o professor decide o que quer fazer? Porque eu venho de uma escola onde a gente tem uma apostila para seguir, um conteúdo para seguir, que foi definido por pessoas que estudam e definem que naquele momento você deve ensinar tal coisa para o seu aluno. Então, esse comentário dela me gerou um choque gigante na época. E hoje eu vejo que o meu choque, na verdade, é eu ter ficado chocado com essa fala dela, porque realmente me parece um pouco absurdo um livro definir o que o aluno tem que ouvir naquele momento sem saber quem é o aluno, sem saber quem é o grupo, sem saber qual que é o contexto deles, né? Então, é muito importante quando o professor, ele sente o grupo que ele tem, o aluno que ele tem, nesse caso, estou dando um exemplo de música, mas a gente pode falar de idiomas também, né? Existem excelentes livros didáticos onde eles vão dizer para você, trabalhe agora com o simple past, trabalhe agora com tal coisa. Isso não saiu do nada, alguém que estudou e decidiu que seria um caminho bacana ali para seguir. Mas o professor tem que sentir no momento também se é aquilo que o aluno precisa realmente ou não. mesmo que seja aquilo que o aluno quer. Será que é o que ele precisa realmente ou não? E aí eu vou fazer uma ponte com uma outra história aqui também, que é uma experiência que eu tive com música também, com o meu instrumento bateria. Quando eu era adolescente, ali já no fim da adolescência, eu decidi que eu queria tocar heavy metal, né? E o professor que eu tinha na época, eu comecei meio autodidata, assim, ouvindo, imitando e tal, depois fui fazer lá com o professor, ele não era muito do rock, assim, eu fui procurar alguém ali que era especializado, digamos assim, né? Então eu fui procurar fazer aulas com baterista que eu gostava muito na época, eu gosto até hoje, um excelente músico, né? Porque ele era um baterista de uma banda de heavy metal que eu gostava e eu sabia que ele era muito bom, vou fazer aula com ele. E pra minha surpresa quando eu cheguei pra fazer aula com ele, na primeira aula, a primeira coisa que ele falou assim, Bruno, esquece esse negócio de heavy metal, a gente vai tocar outras coisas, não é isso que você precisa agora. Você consegue tocar heavy metal, talvez você não consiga tocar exatamente aquilo que você quer como você quer, mas você já tem uma vivência, você escuta, por incrível que pareça, eu tinha um pouco mais de cabelo na época também, então visualmente eu tava claro que eu escutava, gostava e que eu sabia tocar um pouco daquilo. Então ele me leu um pouco naquele momento, conversando comigo, adolescente ali, querendo tocar heavy metal e me procurou, acho que a gente precisa tocar outras coisas, então a gente vai começar a estudar um pouco de jazz, te apresentar uns caras aqui, uns bateristas, fusion e tudo mais, vamos conhecer um pouquinho disso. Só que eu acho que faltou uma coisa ali, porque ele me leu, então ele sentiu que era o que eu precisava, ele não tava fazendo aquilo simplesmente porque ele quis, ele achou que eu precisava daquilo porque eu não tinha uma vivência e musicalmente eu precisava conhecer um pouco daquilo. Só que faltou uma sensibilização e aí a minha cabeça de seguir o que o professor pede, falou mais alto. Então eu nunca perguntei pra ele assim, mas por que que eu tenho que ouvir jazz? Por que que eu tenho que aprender o básico do jazz? Por que que eu tenho que ouvir essa música? Eu não tô entendendo nada, cadê a distorção da guitarra? Não tô entendendo nada que tá acontecendo. Por quê? Eu não perguntei, eu simplesmente fiz. Talvez com uma sensibilização que ele tivesse feito ali, eu acho que o resultado teria sido melhor. Eu fiz porque eu tô acostumado, estava acostumado a seguir o que o professor mandava fazer, né? E felizmente eu segui, porque foi muito bom também, me abriu a cabeça, mas demorou pra abrir a cabeça. Então faltou uma sensibilização no sentido assim, de por que que você, por que que eu acho que você deveria conhecer um pouco disso? Por que que eu acho que a gente deveria começar a estudar um pouco disso? Vamos fazer uma ligação entre o heavy metal e o jazz, por mais maluco que pareça, mas vamos tentar pensar o que uma coisa tem a ver com a outra. Quem são os grandes bateristas de heavy metal que tem uma formação de jazz? Ou ao contrário, quem são os grandes bateristas ali de jazz, de fusion, que começaram no heavy metal, por exemplo, sabe? Talvez isso teria me dado um pouco mais de ânimo. Pô, verdade, acho que é legal. Vamos sim, vamos conhecer isso aí. Faria um pouco mais de sentido pra mim, talvez o processo teria sido o melhor. Resumo da ópera, eu acho que o professor precisa ler o aluno, tem que falar aquilo que ele sente que o aluno precisa, o aluno tem que ter toda a voz de falar o que ele quer também e o professor sentir como é que ele vai trabalhar isso. Não simplesmente impor, é claro que ele não impôs pra mim, não é que ele impôs, eu que não questionei, mas não simplesmente impor, mas assim, por que eu acho que você deveria aprender isso? Faz sentido e acho que você continuou porque você queria, enfim, você tinha as suas razões, mas quantos desistiriam justamente por conta dessa inabilidade do professor em ler o aluno? Quantas vezes alunos meus podem ter desistido dos meus cursos porque eu achei que eles precisavam de uma coisa e eles precisavam de outra? Ou eu não ouvi o interesse por heavy metal que eles poderiam ter? E aí fui empurrando outras coisas pra eles. Sobre a apostila, me lembrei de uma outra história minha também que tem a ver com aprendizagem, a apostila do curso de música que você falou, que foi também na FGV, mas aí quando eu dava aula na pós e eu levava muitos livros pros alunos, livros meus, e eu tinha lá cinco semanas uma disciplina e eu levava os meus livros e falava quem quer dar uma olhada nesse livro? Pra incentivar a leitura porque eu sentia que o pessoal não tava lendo muito. Livros relacionados aos temas. E eu levei uma bronca da coordenação. Ela me chamou lá na salinha pra falar Rosi, você não pode ficar sugerindo livros pros seus alunos. E eu fiquei muito chocada com essa frase. Professor, você não pode sugerir livros para os seus alunos. dizer, gente, como é que é isso mesmo? Mas eu entendi e entendi e tem a ver com a apostila de música que, assim, a gente tá falando de comando e controle, mas não mais da escola e professor com relação ao aluno, mas da escola com relação ao professor. Então, se eu coloco na apostila que tem que tocar Beethoven, se eu falo pra professora Rose que ela não pode indicar leitura a não ser as que estão na apostila, eu controlo o meu curso. Ele vai ter a mesma cara em todas as turmas. Eu padronizo. Então, não é qualquer coisa, é aquilo que eu, escola, acho que é a minha curadoria que você tem que respeitar e obedecer. E no momento que a gente amplia essa visão e fala, não, a escola pode até fazer uma curadoria, mas entendendo que o professor vai fazer outra, então, daquilo que eu fiz, ele ainda faz um filtro porque ele tem que adequar essa curadoria à realidade do aluno, da turma, e o aluno também deveria ter voz nesse processo fazendo a curadoria dele. Peraí, o professor tá falando que tem quatro formatos pra eu estudar isso aqui e eu gosto mais de estudar nesse formato que é em vídeo, eu prefiro vídeo. Então, eu vou estudar mais vídeo em vídeo do que em texto. Então, quanto mais a gente der curadoria da curadoria da curadoria essa possibilidade, acho que mais o aluno se engaja. Você acha que faz sentido? E o professor também, ele precisava ter voz, ele precisava não querer tocar Beethoven e tocar outra coisa ou sugerir livros para os seus alunos e ok, porque você põe a sua identidade no processo. Eu gosto sempre do equilíbrio entre os dois lados, eu acho que os dois lados têm que ter essa voz e você chegar num meio termo ali, no meio do caminho onde todo mundo é atendido. Voltando no exemplo que eu dei, se o meu professor ele estava identificando que eu precisava escutar ou tocar outras coisas, tinha um motivo ali, ele me viu tocando e sentiu alguma coisa, opa, alguma coisa que precisa ser trabalhada. Então, ele não tirou do nada, ele não acordou e falou você vai precisar fazer isso, ele certamente identificou essa, vou chamar de deficiência na minha forma de tocar ali. Só que o aluno também tem que ter a voz dele, porque no fim das contas, se eu queria tocar heavy, por mais que não precisasse talvez, mas se eu queria, tem um motivo de eu ter procurado uma pessoa. Então, é porque eu vi ali um espelho, um modelo para mim, então eu queria chegar próximo daquilo. Então, quando a gente chega nesse meio do caminho, acho que a gente tem um cenário ideal, porque você tem, você está trabalhando coisas que o seu aluno precisa, ou que ele quer, ou que a pessoa pode simplesmente querer. Ah, eu quero trabalhar, eu quero ter mais música nas minhas aulas de inglês. Por quê? Porque eu quero, eu gosto de música, não precisa ter motivo, porque eu quero, posso ter? Pode, claro. Só como a gente vai trabalhar isso? Então, o professor entra com a experiência dele, mas como é que a gente vai trabalhar com a música, então? Então, eu acho que a gente tem que ter sempre espaço para os dois lados, né? O que o aluno precisa ou o que ele quer, e o que a gente fala muito que é a visão do especialista. Então, assim, tudo bem, você quer música? Quero, mas vamos alinhar como é que a gente vai trabalhar isso de música, que tipo de música, com qual frequência que a gente vai trabalhar a música nas aulas de inglês. Acho que, para mim, o ideal é sempre o equilíbrio entre os dois lados. Que legal, Bruno. É isso aí. Então, acho que quanto mais esses atores do processo tiverem um papel ativo, mas a coisa dá certo, né? Eu queria também convidar um outro ator desse processo para conversar com a gente, que é você que está ouvindo esse bate-papo aqui sobre aprendizagem. O que você acha de tudo isso? Você discorda? Você tem uma outra experiência? Uma experiência contrária àquilo que a gente está falando? Ou complementar? Conta para a gente. Como é que a gente vai fazer esse Pode Falar para você também? Para que você também que está ouvindo possa falar. Então, vamos lá. A gente vai colocar esse conteúdo no YouTube, então você pode comentar lá. É um dos jeitos de você participar da conversa. A gente vai sempre ler e sempre responder lá os comentários. Você também pode, quando a gente colocar isso no Instagram, lá no verbify.oficial, no Companhia de Idiomas, no Rosief Souza, Underline. A gente colocou lá, você pode comentar. E a gente vai fazendo uma conversa aonde for mais confortável para você. Acho que a gente pode aqui ter uma grande sala, muita gente conversando e pode ser um aprendiz, um professor, um dono de escola, um coordenador pedagógico, um curioso, alguém que tenha algo a dizer sobre aprendizagem. E eu acho que qualquer ser humano tem algo a dizer sobre aprendizagem. A gente aprendeu de um jeito ou de outro muita coisa até hoje e não aprendeu muita coisa também por alguma razão. Bruno, quero me despedir de você. Eu amei essa conversa. Acho que muita gente também vai gostar. Eu espero. E você vai ser convidado sempre. Prepare-se. Eu ia falar, me convide mais vezes. Adorei participar. Me estendo um pouco nas histórias, mas espero que os exemplos aqui se ilustrem um pouquinho na prática isso que a gente está falando. Então, se quiser me convidar mais vezes, estou à disposição. É isso aí. Contar e ouvir história é um jeito de aprender também. Que bom. Obrigada, Bruno.